Já parou pra pensar que quando você nasce, a primeira coisa que você recebe é uma roupa? Durante toda a sua vida, a roupa é um objeto de desejo. Fala muito sobre você, sua personalidade, seus gostos, suas escolhas. Mas talvez o que você nunca tenha parado pra pensar é que existe uma pessoa que faz essas roupas. Uma profissional que é praticamente invisível na sociedade. Situações de trabalho precárias beirando a escravidão em alguns casos. Ver todos os dias a sua profissão ser diminuída é desolador. Hoje, mais do que nunca, esta é uma profissão extremamente necessária na confecção de insumos médicos e máscaras para proteger profissionais de saúde e proteger a população de todo o mundo. E mesmo com todo o nosso empenho, não vimos ninguém nos aplaudindo na janela. Mas quando olhamos por ela, vimos todos cobertos e protegidos pelos frutos do nosso trabalho. Nesse dia 25, gostaríamos de parabenizar todas as costureiras e costureiros que estão sendo fundamentais para a linha de frente dessa batalha. Feliz dia a sua costureira! Aplausos 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 E aí Aplausos Obrigado.